Oi, me chama de mansinho, dança bem coladinho, no chamego gostosinho Oi, me chama de mansinho, dança bem coladinho, no chamego gostosinho O teu cheiro me dá sede, pelo chingado faz suar Lá no chamego na paredes, minha pra ele arrepiar Chamegando nós dois na rede, bem com o bom de namorar O meu bem, que achegue tudo com grande em meu cangote, eu gemendo devagar Oi, me chama de mansinho, dança bem coladinho, no chamego gostosinho Menina, que forró bom! Não é, mulher? Pena que essa hora praça tá tão orgada Não é, mulher? Uma hora dessa e só tem esse porco todo desmantelado E aqui é, viu? Repara que tá ali, parece que o povo não se organiza A primeira pessoa queira dançar é terminar a fedorenta, viz Porque aquilo ali nem banho tomou Vixe! Imagina, a pessoa arrastando o pé e sem respirar Pra dançar comigo tem que ser bem limpinho, que nem o meu pai de moleque Não é isso, mulher? Você não vai ver grude mais cheiroso do que o meu, não? Pô, mulher, não dando nem assunto, eu não tô conseguindo limpar aquelas quinhinhas da forma do bolo Eita, mulher, pode não, viu? Tirar a segurança do bolo, ok? A gente aprendeu, mulher, um monte de coisa no curso Que curso? O curso da Embrapa, mulher, sobre a segurança dos alimentos Poxa, tem que ter cuidado pra não contaminar alimentos Poxa, então me passe o link desse curso pra eu me inteirar, né? Hum, eu só passo se você me arrumar alguém nos trinques pra dançar mais eu Poxa, pois chega pra cá que eu mesma danço Ui! E o link já tá aqui, viu? Um dançar bem coladinho no chamego gostosinho O mundo foi fantasma O dia é e do tempo que foi pesado Tirem como café amado O dia é mais um dia E o tempo que foi pesado O dia é e do tempo que me Dodge